Olá, eu sou Ailton Ferreira, vamos nós com a tirinha da história deste sábado, 27 de março. Hoje no Brasil se comemora o Dia do Circo, em homenagem a Abelardo Piolim, o palhaço famoso que nasceu nesta data. E nesta data também eu quero homenagear Anselmo Serrat. Anselmo Serrat criou o Circo Picolino aqui em Salvador, na Bahia. Anselmo faleceu no ano passado. Hoje também é Dia da Mulher de Cabo Verde e o Dia da Vitória em Angola, a vitória do povo angolano contra o colonialismo. E neste 27, que é também o Dia Mundial do Teatro, a tirinha quer homenagear a atriz baiana Luciana Sousa, professora e atriz que protagonizou o filme Bacurau. Luciana participou de teatro de rua, teatro nas escolas e atuou muito nos bairros de Alto do Peru, Capelente e São Caetano, na região periférica de Salvador. Nosso abraço e a nossa homenagem neste março da mulher à atriz Luciana Sousa. Em 1953, o presidente Getúlio Vargas enfrentou a maior greve de operários acontecido durante o seu governo. Em 2013, aconteceu a quinta conferência de cúpula do BRICS, a União de Brasil, Rússia, Itália, China, África do Sul. A conferência aconteceu para tratar do desenvolvimento sustentável nos países africanos. O 27 de março é o dia do nascimento de Maria Luísa Barrios. A nossa Luísa Barrios, que foi uma grande pesquisadora, mestra, doutora, estudou muito as relações raciais no Brasil e no mundo. Luísa Barrios foi secretária de Estado na Bahia de Promoção da Igualdade Racial e foi ministra-chefa da CEPI, a Secretaria Especial de Igualdade Racial, implantada no Brasil durante o governo Lula. Neste sábado, 27, o Brasil amanhece com um saldo muito negativo. 13.600 pessoas morreram até a noite de ontem, num período de 24 horas. E na Bahia, aqui onde fazemos a tirinha, 155 pessoas baianas foram a óbito. Então, 13.600 pessoas faleceram no Brasil nas últimas 24 horas. Requer de nós compaixão, solidariedade, respeito, sentimento da dor que atravessa a outra pessoa. E ficarmos em casa, eu penso que é o nosso dever. Neste sábado, neste fim de semana, quem puder, quem não tiver atividade de rua, fique em casa. Se sair, use máscara. Respeite as pessoas. Respeite as pessoas.